O meu primeiro contato com acervo se deu através do Alexandre Dias do Instituto do Piano Brasileiro. A gente conversando pelo telefone, ele falou dessa descoberta do acervo, que tinha sido doado pela família depois de 20 anos, para o Rogério, que é dono da Casa do Piano lá em Brasília. E ele tem um museu itinerante, faz vários eventos lá em Brasília e acerva de piano. E aí o Rogério chegou e falou, olha, eu tenho condições de ficar com esse acervo aqui parado. Passou para o Alexandre e digitalizou. E falou do grupo e aí me pôs em contato com o Lenin. E a partir do momento que ia digitalizando, o Alexandre sempre ia mandando para a gente listas atualizadas. Do que tinha sido digitalizado, do que tinha sido digitalizado. E essas listas começaram a chegar e eu comecei a ver nomes de compositoras que eu nunca tinha ouvido falar. Várias, várias, várias mulheres. E cada vez aumentava o número dessas mulheres. E aquilo foi me chamando a atenção. Eu falei, gente, quem são essas mulheres? E eu fiquei pensando, quem são essas mulheres? Porque eu toco para, sei lá, mais de 20 anos. E eu nunca te ouvi falar, a gente conhece a Davi, a Flora de Carvalho, por causa de pesquisa. A Elza Camel, mais recentemente, vem por causa de pesquisa. E, de repente, aqueles nomes todos. E eu falei assim, vou colocar pelo menos o nome delas para ver quantas são. Quando eu comecei a fazer essa lista, de quantas são, eram mais de 70 mulheres. 75, 76 mulheres compositoras de função. Falei, gente, mas como essas mulheres gastavam tempo escolhendo poema, compondo, pensando na música. E a gente não tem acesso a isso. Aí, comecei a ver, vamos ver quais foram as que mais conduziram. E aqui, eu já, essa... Eu coloquei essa lista das 10 menos conhecidas e mais prolíficas. Eu tirei a Davi, a Elza Camel e a Genora de Carvalho para ver quem são. E aí, tem essas 10 mais prolíficas. Lícia Vidal, Laura Figueiredo, Letícia Figueiredo, Justa Daniel Silveira, Nenha Fernandes, Léa Azeredo da Silveira, Olga Pedrário, Mites do Vale, Maria Amélia de Oliveira e Maria Eugênia Machado. Você vê que a Lícia, só a Lícia Vidal, compõe 76 canções. E todas essas lá no acervo, né? Então, a primeira coisa que eu falei, eu tenho que pelo menos ter um aluno trabalhando comigo. Então, agora eu tenho um aluno de iniciação científica, que está também fazendo levantamento dessas canções, porque a Adriana Caiana já pôs tudo na lista com a poeta, o nome de pela canção, isso já foi feito, né? Se está manuscrito, se foi editado, se não foi editado. E realmente essa questão de estar manuscrito, para quem já... A imagina que vocês sabem bem, né? O que é ler algo manuscrito. Porque a gente fica um bom tempo pensando que nota aquela. Olha para a linha vocal, pensa na compressão harmônica, e deduz, e mesmo assim, às vezes, se a peça não é tão tonal, você começa a duvidar da sua confusão que você chega e continua e toca e vê que o cantor se soa. É um trabalho, assim, realmente que... O trabalho de editação faz uma falta tremenda, né? De ter uma partitura já pensada, já limpa, para os internos pegarem e analisarem e tocarem. Bem, aí, essas daqui, eu... Depois eu falei, vou colocar as da Dinorah e da Babi também, e da Elza Camila. Então, só nessas 13, são mais de 700 canções. Nós estamos falando de 75. E são canções, assim, de todos os níveis de... Composicionais, claro. Que tem, assim, você vê que são composições mais amadoras. Composições muito bem escritas. Outras canções que tinham, assim, um destino bem certo, que seriam de... Ah, é um musical infantil. Então, aí são várias peças daquele musical infantil. São cartas. Mas, ali, você tem algumas, assim, aquela música cartas que escreve para a filha. Aí, ela musicou aquelas cartas, né? Então, de todos os tipos, tamanhos, temáticas, estão incluídas nessas canções. Aí, o próximo passo, ali, a gente tem que apresentar, né? Tem que tocar essas canções, né? O único meio delas, tomar a vida novamente. E como escolher essas canções. Aí, eu fui no acervo que o Alexandre já tinha mandado. O Alexandre, ele funciona assim, né? O Alexandre, ele manda toda a editar da Letícia de Figueiredo. Me manda todas, e ele ia mandando, ele ia mandando. Ele é realmente, assim, muito atencioso e rápido em resposta e manda pra gente, né? E aí, eu fui passando o olho primeiro em ver esses poemas, eram interessantes, a partir do piano interessante, a linha vocal, que passando e passando, PDF, 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 PDF. Eu tenho que olhar umas 600 canções, essa brincadeira, e separando aquela ciência que parece interessante. Aí, você fala. Aí, vai pro piano, vamos ver se é interessante mesmo, né? Aí, você tá. Aí, eu cheguei, quando eu cheguei na net, já tinha escolhido. Já tinha umas 20. Já depois da peneirada, né? Que, provavelmente, se eu for fazer a temerada, eu escolhi outras também, né? Isso é tão relativo. E aí, vamos. Colocar na voz. Ah, isso daqui não cai bem pra pós. Isso daqui não tá na minha região. Essa daqui tá muito grave. Essa daqui tá muito aguda. E chegamos em 12, 11. Primeiramente, foram 10. Aí, hoje, a gente tem duas a mais. E essas 10 que a gente selecionou, a gente apresentou agora na Antom, em agosto, final de agosto. E estamos representando agora, hoje à noite, com essas... É um restaurante só de compositoras. E todas as pessoas, exceção de duas, são em português. Tem um em italiano e um em francês. E é difícil essa escolha também, né? Porque você quer trazer o que cada um tem de melhor. E buscar e descobrir isso, né? Voltando um pouco ao que o Marcos tinha falado, que tem realmente... A maioria delas não são biografadas. Então, foi outra vez que ele levou a achar algo sobre elas. E não é fácil. A Justa Silveira, eu fiquei assim impressionada como realmente não achei nada na Heberoteca da Biblioteca Nacional, além de um comunicado de batismo de filho dela. Fora isso... A não ser... Com certeza, o Paulo Rio de Janeiro, alguém lembra, né? Mas... Nem data de nascimento, de morte, eu consigo encontrar ainda. Letícia Figueiredo foi uma que... Ela e a Nenha, que recentemente até publiquei um artigo, justamente porque foram as que... A gente também tem canções dela de adultos, né? Esse programa... Faz parte de um artigo, na verdade, sobre iconografia musical, análise de fotos de uma professora da UFIPEL. E... Por acaso, nesse programa, nesse programa de recital, é onde tem mais informações sobre ela. É aqui que tem um vermelho com ela, falando com quem ela estudou, onde ela morrou, o que ela fez, né? E é a informação mais completa e de uma forma totalmente, né? Que provavelmente ela reproduziu por causa da foto, que ela estava analisando a foto. Na hemeroteca, eu já consegui alguns recortes com a Letícia. E a Letícia Figueiredo foi uma pessoa que me chamou a atenção o que ela é diferente das outras, por enquanto, né? Que eu estou ajudando. Então, ela cantava, tinha várias aparições no jornal, comentando os recitais dela. E ela foi uma que, além de compor, ela organizava recitais também. Então, tem um recital que ela organizou só com composições dela. Inteiramente. Aqui, recital do Suprano Letícia Figueiredo. Um programa de composições próprias, aplaudida, comentando, né? De como foi o recital dela. Esse outro recital, que eu acho o mais interessante, que é exatamente o que a gente vai fazer hoje à noite. Então, composital só com compositoras brasileiras. Então, isso na... Em 49, em 1949, ela organizou um recital só com compositoras. E ali tem Silvia Barros, Edila Ipanema Moreira, Virgínia Salgado Fiúza, Lucília Guimarães Guilalobos, Elza Camel, Justa Isabela Silveira, Olga Pedrário, e Nênia Carvalho Fernandes. A Nênia, tem uma história interessante também sobre ela. Obrigada. Obrigada. E aí Obrigado.